Fala, moçada do Certo que você, estou eu de novo aqui, Professor Nozé, pra mais uma aula sensacional aqui no nosso canal. Canal Professor Nozé, esse canal que tá aqui, tão feliz em ter você fazendo parte da nossa família. E hoje, pessoas, um conteúdo sensacional que todo mundo me pede. Professor, por favor, faz uma aula só disso. Afinal de contas, a vírgula é pra respirar ou não é? Claro que não, né? A gente vai entender como é que usa vírgula, beleza? Então, e agora? Vírgula pra respirar ou não? Muito bem, pessoas! O que acontece aqui? Primeira coisa, calma. Calma! Pontuação, todo mundo fica preocupado, mas hoje eu vou falar só da vírgula, que é o maior, que é o maior não, que é a maior dificuldade da galera e não é tão complexo assim. Vou dar alguns passos pra vocês chegarem até o uso da vírgula completinho, mas antes disso, a gente vai entender um pouco melhor pra que é que existe a pontuação. De modo geral, pontuação de modo geral. Primeira coisa, a pontuação, lembra assim, quando a gente aprendeu a falar, a gente aprendeu ouvindo os outros, beleza? Maravilha. Quando você aprendeu a escrever, você foi pra escola, a professora foi, te ajudou a desenhar as letrinhas. E o que acontece? A escrita, ela surgiu com a intenção de tentar representar a fala de modo gráfico. Porque a fala é sonora, auditiva. Já a escrita, ela é grafia, ela é escrita, ou seja, ela é visão, ela é dos olhos, certo? Então a fala é audição, a escrita é visão, beleza? Quando eu crio, ou melhor, quando o homem cria a escrita, o homem tenta reproduzir de modo gráfico, de modo simbólico, de modo simbologias, usando símbolos, a o quê? A fala. É isso que acontece com a escrita, beleza? E, obviamente, quando ele fez a escrita, você vai falar, ah, beleza, ele conseguiu representar o mais próximo possível da fala. É, porém, porém, a gente sabe que existe uma coisa na comunicação oral que não existe na escrita, que é a entonação da voz, que é a intenção do que eu digo. Porque, olha só, você fala pra você assim, pare, tem uma intenção. E se for escrever isso, vou escrever, pare, ponto final. Agora, se for fazer assim, pare, eu tô falando de uma outra forma, com uma outra intenção. E aí, o que vai acontecer na escrita? Eu vou ter que ter um ponto de exclamação. Pare, exclamação. Mas, olha que doido, eu posso falar assim, ah, pare. E agora, como é que eu vou fazer essa intenção? É o mesmo pare, com a mesma exclamação, porém é outra intenção. Pare, ah, pare. Ou então, olha só, eu tô mudando a entonação, e eu tô mudando a ideia. Veja, veja que interessante. Como é que eu vou representar isso de modo gráfico? Não tem como. Então, o que acontece? A pontuação surgiu na tentativa, na tentativa, de reproduzir as entonações e as intenções da fala. Certo? É a tentativa. Ou seja, quando eu crio a pontuação, quando o homem cria a pontuação, ele vai tentar aí, no modo gráfico, fazer com que a escrita também tenha um pouco da intenção da fala, das entonações. Então, pessoas, chega de pensar que a história de pontuação é complexo. Não. A pontuação vai trazer a entonação, as intenções da fala, e vai também organizar o texto, obviamente. Também é um elemento de organização textual. Então, você pode pensar assim, ah, professor, então não precisa saber regra. Olha, não é que não precisa saber. Você tem que saber a regra pra ficar mais fácil pra você. Mas você consegue escrever minimamente pontuado, tendo a intenção da escrita. Tendo a intenção de quem escreveu. Beleza? E na tua leitura? Na tua leitura, com o mínimo também de leitura e aí intenção na leitura, você consegue compreender o texto melhor. Mas existem coisas que jamais na escrita eu vou conseguir fazer. É o caso desse pare aí. Pare. Pare. Para. Pare. Pare. Entendeu? São três pares diferentes que quando eu escrevo, eles vão mudar uma coisinha aqui e outra coisinha ali. Mas não vai ser a mesma coisa jamais. Especialmente o pare e o pare. Esses dois aí não vai dar pra saber qual é a intenção, só pelo contexto, obviamente. Maravilha até aqui? Tranquilo? Então, a primeira coisa que você precisa saber é isso. A pontuação surge com a tentativa de trabalhar com as intenções da fala, com as entonações da fala. Beleza? E, obviamente, eu sei que a vírgula vem fazer parte de todas essas relações e a vírgula, especialmente, ela é um elemento organizador. Quando você já ouviu, provavelmente, assim, ai, põe a vírgula pra respirar. Esquece. Não é verdade. Todo mundo aqui respira sem vírgula, né? Porque você não imagine, se eu dependesse de uma vírgula pra respirar, meu corpo ia parar de respirar, porque eu não vejo vírgula o tempo todo. Certo? Ou então, se eu tivesse que respirar em cada, por exemplo, em cada enumeração, na enumeração, cada vírgulazinha eu respiro. Eu ia inflar. Achei que aconteceu isso comigo. E nunca mais voltando ao normal, certo? Então, pessoal, cuidado com isso. Muito cuidado, tá? A vírgula não é só pra isso. Obviamente, na leitura, quando você tá fazendo uma leitura de um texto e tem uma vírgula, você até pode fazer uma pausa. Mas é uma pausa de interpretação, uma pausa de entonação, é uma pausa de compreensão melhor do texto. Quer ver? Olha que sensacional esse textinho aqui, ó. São vários elementos que uma vírgula pode mudar, certo? Então, uma vírgula pode ser uma pausa ou não, né? Mas, de modo geral, eu posso pensar assim, ó. Olha as duas orações que eu vou colocar aqui, ó. Não, vírgula. Espere. Não, espere. O que acontece é que, quando eu uso a vírgula, eu mudo a intenção do texto. Você fala assim, não, espere. E não, espere. No primeiro momento, é não. Espere, estou indo. Ou seja, é pra você me esperar. No segundo momento que eu falo, não espere, é não espere. Vai embora. Segue a vida. Tirei a vírgula, mudou o sentido da oração. Mudou a intenção da minha oração. Isso é importante, você perceber isso, certo? Depois eu vou falar de todas as regras de vírgula, mas antes eu quero que você perceba o uso da vírgula no texto, certo? E não é pra respirar, não é não. Espere. Não tem por que fazer isso. Faz a pausa pra ter uma melhor compreensão do texto, beleza? É pra isso que serve essa pausa que você já ouviu falar tantas vezes. Pra compreender melhor o texto. E não é uma pausa de 10 segundos, não, né? É uma mini pausa, só pra você entender qual é a intenção do texto. Maravilha? Ó, outro exemplo. A vírgula pode sumir com o seu dinheiro. Por exemplo, 23 e 40. Desloca a vírgula, vira 2 e 34. Olha aí. Ou seja, isso aqui, gente, é matemática, né? Deslocou a vírgula pra antes ou pra depois, muda o valor. Então, olha só. Ela pode subir com o seu dinheiro também. De 23 e 40 virar 2 e 34 é uma diferença bem grande, né? Eu não sei fazer conta de cabeça, mas você vai perder alguma coisa aí que eu sei. Certo? Ou então ainda, ela pode ser aí, diferentona. Olha esse outro texto, ó. Aceito, vírgula, obrigado. Ou aceito, obrigado. O que acontece aqui? Quando eu falo aceito, vírgula, obrigado, essa vírgula é uma vírgula de gratidão. Aceito, obrigado. Estou grato por você me oferecer isso. A outra, não, né? Aceito, obrigado. Ou seja, estou sendo obrigado a aceitar alguma coisa. Ela está sendo mais autoritária no segundo momento. Então, no primeiro momento, eu estou tendo gratidão. No segundo, eu estou meio que sendo imposto a alguma coisa, a aceitar algo. Aceito, obrigado. Obrigado. Eu não queria aceitar, mas aceito, obrigado. Entende? Muda o sentido. Ah, professor, mas é pra mim a mesma coisa. Não é. É isso que eu estou explicando. A vírgula muda a intenção, muda o sentido da oração. Isso é importantíssimo pra nós. Outro exemplo. Olha só. Isso só, vírgula, ele resolve. Agora, olha essa outra aqui, ó. Isso só ele resolve. Tirei a vírgula, eu criei um herói. Olha que doido. Por falar nisso, vou deixar minha homenagem aqui. Wakanda forever. Agora, isso só, ele resolve. Ou seja, é uma coisa banal, qualquer um resolve. Isso só, ele resolve. Agora, isso só ele resolve, isso só, essa pessoa pode resolver. Sacaram a ideia? Então, eu tirei a vírgula, mudou a intenção, muda a intenção. Beleza? Ó, pode criar vilões também. Por exemplo, esse vírgula, juiz, vírgula, é corrupto. Quando eu falo esse juiz é corrupto, não é o juiz que é corrupto. Eu estou apontando pra alguém. Tipo, como se eu estivesse chamando o juiz. Juiz, juiz, esse é corrupto. Sacaram a ideia? Esse juiz é corrupto. Agora, se eu tirar as vírgulas, automaticamente eu estou dizendo que quem é corrupto é o juiz. Se eu falo esse juiz é corrupto, sem vírgulas, aí é o juiz que é corrupto. Então, o juiz entre vírgulas, estou avisando para o juiz que alguém, que esse, que essa pessoa que eu estou apontando, é corrupto. Sacaram? Olha como muda tudo, gente. Muda toda a intenção. Ó, outro exemplo. Vamos perder, nada foi resolvido. Ou ainda, vamos perder nada, foi resolvido. Sacou? Ó, vamos perder, nada foi resolvido. No primeiro caso, perdi. No segundo caso, vamos perder nada, foi resolvido. Ou seja, no segundo caso, eu não perco, eu resolvi. Então, olha que interessante, em um momento não tem solução, em outro tem solução, com a mesma oração, só deslocando a vírgula dentro da oração. Sacaram o porquê da pausazinha? Que você consegue perceber melhor as intenções. Não é para respirar, esquece disso. Outro exemplo, não queremos saber. Agora, não, vírgula. Queremos saber. No primeiro caso, não quero saber. No segundo, não. Queremos saber. No segundo, eu quero saber. Porque eu botei a vírgula após o não. Então, é muito interessante esse texto, é o texto da Associação Brasileira de Imprensa. Muito legal. Que eu peguei para mostrar para vocês o quão de, o quão importante, quanta diferença faz o uso da vírgula dentro do texto. E é, obviamente, mudando as intenções do texto, os sentidos do texto. Isso é importantíssimo. Então, quando você for fazer uma redação, muitas vezes a posição da vírgula que você coloca pode mudar a intenção que você quis dar. Você quis dizer uma coisa, mas disse outra pela escrita. Você pensou numa coisa, aplicou a vírgula errada e acabou dizendo outra. Então, muito cuidado com isso. É muito importante você perceber esse uso. E depois que você percebe esse uso, obviamente, aí sim, vale a pena você começar agora a pensar nas regras, né? Nas regras aí de vírgula. O uso da vírgula, as regrinhas de vírgula, bem de boa. Vamos com calma, com tranquilidade, para que você fique bem suce. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro aí, a regrinha diz assim, vírgula da enumeração. Esse eu já falei no comecinho para vocês. Vírgula da enumeração vai trazer o quê? Vários termos enumerados. Então, olha só. Sua observação foi inconveniente, agressiva, irônica, antipática. Pronto. Quando eu faço essa enumeração de coisas, sua observação foi inconveniente, vírgula, agressiva, vírgula, irônica, vírgula, antipática. Então, várias vírgulazinhas enumerando coisas. Tudo bem? Beleza. Enumeração, essa vírgula é para enumerar. Maravilha? Ainda lá nos últimos dois elementos, podia ser E, né? Podia ser irônica e antipática. Podia colocar o E também para fazer essa enumeração final. Mas está valendo também, só com vírgula, não tem problema algum. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Muito bem. Segundo momento, vírgula para separar o aposto. Mas é um aposto especificativo. Por exemplo, Fernanda Montenegro, vírgula, atriz talentosa, vírgula, recebeu homenagem da imprensa mundial. Então, essa atriz talentosa está aí especificando a Fernanda Montenegro. Então, nesse caso, essa vírgula aí do aposto, ela é obrigatória. Tá bom? Então, Fernanda Montenegro, vírgula, atriz talentosa, vírgula. É um aposto que é o termo que ele está aí explicando, né? Qualificando, basicamente, o termo anterior também, tá? Então, cuidado aí, essa vírgula desse aposto, esse aposto especificativo. Show? Tranquilo? Fácil? Numa boa? Muito bem. Agora, tem um aí que é sensacional, que é o vocativo. Esse aqui, muita gente confunde, esquece de fazer. E esse pode dar um problema para a vida, que olha só. Uso da vírgula com vocativo. Vamos lá. Primeiro, eu tenho que lembrar o que é vocativo. Vocativo é o termo que eu evoco, que eu chamo, certo? Dentro da minha oração. E essa vírgula é obrigatória sempre. Cuidado. Por exemplo, tá lá o grupo do WhatsApp, da galera. Vamos sair todo mundo para o almoço e alguém manda assim no grupo. Vamos comer, gente. E coloca essa frase sem, sem vírgula. O que acontece? Todo mundo ali vai achar que você é um canibal. Porque você vai, vamos comer, gente. Parece que você quer comer, gente. Canibalismo. Sem besteiras nas cabeças, hein? Certo? Então, olha só. Vamos comer, gente. Não dá. Porque se eu estou chamando todo mundo para comer, tem que fazer o quê? Evocar. Chamar, evocar. Então, tem que ter vírgula antes da palavra gente. Vamos comer, gente. Vamos comer, vírgula, gente. Aí sim. Aí você já passa, já deixa de ser canibal. E aí você vai estar fazendo, sim, o uso adequado da vírgula para o seu texto. Tá? Ah, mas é o WhatsApp. Todo mundo vai me entender. Será? Se eu estiver nesse WhatsApp, não te entendo, não. Eu vou te zoar, cara. Certo? Olha lá. Maria, vírgula. Chame seu pai. Ou ainda. Vai, malandra. Vai, malandra. Vai, vírgula, malandra. Certo? A não ser que você esteja empurrando a malandra e fala... Vai, malandra. Isso muda. Agora, vai, malandra. Você está chamando a malandra. Beleza? Vai dançar aí. Certo? Sempre com vírgula. Cuidado com o vocativo. Ele é importante. Beleza. Vamos para a quarta regra. Foi até a terceira. Agora, né? Vou começar a contar para vocês verem aí. Quarta regrinha aí. Uso aí da nossa vírgula com adjuntos adverbiais ou locuções adverbiais deslocadas dentro do meu texto. O que é isso? Por exemplo, durante o carnaval, na Bahia, não choveu. Então, o que acontece? Durante o carnaval, adjunto adverbial de tempo. Beleza? É de tempo, né? É de tempo. Deslocadinho para o começo aí, ó. Porque a ordem natural das coisas, tem que lembrar sempre o que é? Sujeito, verbo e complementos. O adjunto adverbial, ele não é um complemento direto do verbo, mas ele faz parte dessa parte final aqui. Sujeito, verbo e complementos. Então, deveria ser. Não choveu durante o carnaval na Bahia. Beleza? Essa é a ideia. Então, não choveu durante o carnaval na Bahia. Quando eu puxei o durante para o começo? Durante o carnaval, na Bahia, não choveu. Então, você vai botar uma vírgula depois de carnaval, vai colocar uma vírgula depois de na Bahia, e aí não choveu. Certo? Você vai isolar os adjunto adverbiais. Isso é importante também, para entender, para ficar melhor a compreensão de tudo isso. Maravilha? Tranquilo? Muito bem. Olha, estou suando. Falou em chuva. Chuva, Bahia, carnaval. Saudades de uma aglomeração, né, minha filha? Vamos lá. Tranquilo até aqui? Fácil? De boa? Muito bem. Tem uma outra questão bem legalzinha que fala assim, ó. Maria sorria satisfeita. Se eu fizesse assim, ó. Satisfeita, Maria sorria. O que acontece aqui? Esse satisfeita é um predicativo do sujeito, tá? Predicativo do sujeito. Desloquei para antes, eu também vou isolar, tá bom? Então, o predicativo do sujeito, quando é deslocado para antes, ali, da posição dele, que seria, né, sujeito, verbo e o predicativo. Desloqueio o predicativo para dentro do sujeito, eu isolo ele com vírgula também. Maravilha? Então, isso é importante. Seria satisfeita, vírgula, Maria sorria. Tá bom? Então, também funciona para o predicativo do sujeito isso. Muito bem. Agora, tem um que é muito fácil, o da vírgula aqui, que é para nomes aí de cidades, né, ou até mesmo para endereços, tá? Então, por exemplo, Brasília, vírgula, 10 de fevereiro de 1999. Beleza. Brasília, vírgula, 10... Então, sempre a vírgula vem depois do nome aí da cidade, tá bom? E outro para endereço de rua, poderia ser Rua do Ouro. Rua do Ouro, número 229, certo? Rua do Ouro, vírgula 229. Então, aí, no caso, a vírgula no endereço vem antes do número da casa, tá bom? Fácil, né? Isso é fácil, de boas. Seguimos. O uso da vírgula para separar expressões explicativas. O que é expressão explicativa? Ou seja, isto é, por exemplo... São todas expressões explicativas. Tipo, o diretor titubeou, isto é, não concordou do ponto de vista. Beleza? Não concordou com o ponto de vista. Desculpa, vai. O diretor titubeou, isto é, não concordou com o ponto de vista da Assembleia. Pronto. Então, o que acontece aqui? Isto é, fica entre vírgulas sempre, porque é um termo explicativo, tá bom? Fácil. Essa foi a regra 6. Regra 7. Vírgula, aí, quando eu vou fazer uma elipse, vou omitir um termo. Normalmente, esse termo que é omitido é um verbo. Imagina, eu tenho duas orações, que os verbos das duas orações são os mesmos. Então, eu uso o verbo normalmente na primeira oração e na segunda, pra não repetir o vocabulário, eu posso usar uma vírgula, indicando que é o mesmo verbo, deixando ele em elipse. Ah, professor, eu já sei! Elipse é aquele negócio do eclipse, do sol, da lua. Não. Elipse é quando eu tiro esse verbo da segunda oração, que é o mesmo da primeira, e uso uma vírgula, indicando que ele está subentendido, ele está escondido. Tipo assim, nós preferimos café e eles, chá. Beleza? Nós preferimos café e eles, chá. Nesse caso aqui, e eles, vírgula, chá. Porque eles preferem, é o mesmo verbo. E ao invés de repetir o verbo preferir, eu uso uma vírgula e faço uma elipse. Beleza? Tranquilo? Fácil. Com verbos é muito comum acontecer isso num período composto, tá? E ainda nessa oraçãozinha, você vai perceber que tem uma vírgula antes do E. E eu já vou aproveitar, já vou falar dessa regra aqui também. Que regra é essa? O E vai ter vírgula antes dele, quando tiver duas orações com sujeitos diferentes. Então perceba. Nós preferimos café. Sujeito da primeira oração, nós. Da segunda oração, e eles, chá. A segunda oração, o sujeito é eles. Então, ó, esse E tá ligando duas orações com sujeitos diferentes. Nesse caso, a vírgula antes do E, obrigatória. Tudo bem? Nesse caso, funciona sempre obrigatório. Tá bom? Fácil? Tranquilo? Show de bola? Muito bem. Vírgula pra período composto. Vale a pena você lembrar que quando eu tenho aí duas orações, certo? Duas orações que estão ligadas por vírgula, normalmente elas são coordenadas assindéticas, beleza? Elas têm sentido sozinha, e aí eu uso uma vírgula pra separar as duas. Então podia ser, viajou no fim de semana, foi visitar os pais. Pronto. Viajou no fim de semana, vírgula, foi visitar os pais. Duas orações ligadas por vírgula. Tranquilo? Fácil? Sem nenhum segredo? Essa foi a regra de número EGT. Oito. Beleza? Regra 9 diz assim, usa vírgula pra separar a oração subordinada da adjetiva explicativa. Se você não lembra o que é adjetiva explicativa, clica no card aqui e assiste nossa aula de adjetivas. Beleza? Porque temos dois tipos de adjetivas. Uma chamada de adjetiva explicativa, que sempre usa vírgula e refere-se ao todo. E a outra é a adjetiva restritiva, que nunca usa vírgula e refere-se a uma parte. Então nesse caso aqui, seriam as adjetivas explicativas. Suas opiniões, vírgula, que eram brilhantes, vírgula. E interessavam a todos. Beleza? E lembrando que aqui na adjetiva, o que é um pronome relativo. Porque ele retoma um termo anterior a ele. Beleza? Fácil? Tranquilaço? Show de bola? Seguimos? Mais uma regra, regra 10, que é o uso de orações subordinadas adverbiais. Que também, quando são deslocadas, também usa vírgula obrigatoriamente. Se você também quer a vida mansa, vírgula, trabalhe muito agora e descansa depois. Então, trabalhe muito agora, é a minha oração principal, que está depois da subordinada. Que é a subordinada qual é? Se você também quer a vida mansa. Começando com a conjunção se. Beleza? Então, tranquilos também. São orações que estão invertidas as posições. E eu uso a vírgula também para isolar. Beleza? E eu tenho ainda a possibilidade de ter uma oração intercalada. intercalada, ou seja, uma oração dentro da outra. Seria algo assim, ó. Deixa eu limpar meu bigode aqui, que eu comi um pedaço de bigode aqui. Peraí. Foi mal. Comi um bigode aqui. As ofensas, disse ela, foram gravadas. Então, disse ela é uma oração que está no meio da outra, que é as ofensas foram graves. Não, gravadas não. Graves, vai. As ofensas foram graves, né? Então, as ofensas, vírgula, disse ela, vírgula, foram graves. Então, as ofensas foram graves é a minha oração principal. E eu estou com uma outra intercalada. No meio dela, eu isolo com vírgula também. Beleza? Professor, eu achei mais legal, quando estava no começo, a mudança de sentido é mais legal do que ficar gravando regra. Olha, pode ser. Mas se você souber as duas coisas, você nunca mais erra vírgula na sua vida. Beleza? Nunca mais erra vírgula na sua vida. Ok? Tranquilo até aqui, né? Muito fácil. Muito bem. Botei aqui no microfone, dá para ouvir, né? Está tudo bom. Tranquilo? Fácil? De boas? Agora, olha que legal isso aqui. Agora, onde você nunca emprega vírgula? Então, onde você sempre emprega, essas 11 regrinhas que eu falei, e onde você nunca emprega. Beleza? Primeiro caso que você nunca emprega vírgula, entre sujeito e predicado. Isso é clássico, né? Por exemplo, a subida até o mirante deixou a criança cansada. Não tem por que ter vírgula aqui antes do verbo jamais, jamais, jamais. Certo? Então, pronto. Tudo isso aí é uma oração, um período simples e está resolvido. Não pode separar o sujeito do predicado com vírgula. Tá bom? Segundo, verbo do complemento. Ou seja, não pode separar o objeto do verbo com vírgula. Tudo bem? Cuidado com isso também. Os cientistas preocupam-se com o efeito estufa. Ok? Sem vírgula nenhuma, está tudo certo. Tudo sob controle também. Tá bom? Cuidado com isso, tá? Quando eu tenho aí seus adjuntos e complementos, olha só, o núcleo nominal também não pode ser separado. Olha só. O fiscal foi gentil com o turista. Entre gentil e com o turista, não posso botar vírgula. Porque gentil com o turista é toda uma ideia, certo? Então não pode botar vírgula aí também, tá? Entre oração principal e oração subordinada e substantiva. Isso é importante. Ó, a família decidiu que mudaria para o sul. Não tem por que botar vírgula nesse caso. Porque aí, nesse caso, eu tenho uma oração subordinada e substantiva. Para o senhor não lembra o que é subordinada e substantiva, clica no card aqui e assiste a nossa aula de subordinada e substantiva, que é muito simples, muito fácil e muito suce. Sabendo disso, pronto. Você está aí com essas três regrinhas de quando eu não uso... Três não, desculpa. Quatro regrinhas de quando eu nunca posso usar a vírgula e onze! Onde eu sempre devo usar. E aí você vai ter toda a tranquilidade para saber que se eu aguento te perguntar, a vírgula é para respirar, você vai falar o quê? Não. A vírgula não é para respirar. A vírgula é um elemento de organização textual, de facilitador do texto e mais ainda, de tentativa de trazer o quê? As intenções do texto, certo? Essa é a função da vírgula. Trazer as intenções do texto, organizar o meu texto. Maravilha, pessoas! Espero que vocês estejam gostando de tudo isso aqui. Não esquece de deixar seu like, compartilhar, já se inscrever no canal para a gente poder chegar aos quatro milhões, que agora já estamos em outra correria, né? Chegando para outro milhão. Que alegria! Muito obrigado a vocês, meus paros da família do Nonô. Tamo junto! Não esquece de passar nas nossas redes sociais. Digita a Profissional Zay em qualquer rede social que você vai me encontrar por lá. Beleza? Tamo junto! E não esquece também de passar lá na nossa plataforma, profissionalzay.com.br. Até a próxima! Valeu! Fui!